Pela Arte Rio Considerando que não há fim em vista para o conflito Interessados em criar uma paz duradoura Eu, Tom E eu, Jerry Juramos neste tratado Dar fim a toda hostilidade E assim manter a paz Afinal O Thomas O Duque e a Duquesa me pediram para transmitir um cumprimento Pela sua recente atuação exemplar E não tivemos qualquer situação de dano por ratos Parabéns Pode continuar o bom trabalho varrendo a entrada principal Ah, olá, meu caro Oh, mas como é que está você, meu filho? Há quanto tempo não nos vemos É como se você estivesse nos esperando Não me leve a mal com licença, meu filho Saúde, amigo Ah, meu chapinha Nossas esposas estão pegando o nosso pé Tudo porque esquecemos o aniversário delas Vê se pode Seria mentira se dissessemos que não estamos fugindo E estamos morrendo de fome Pois é, foi aí que nós tivemos a ideia De visitar o nosso bom e querido primo Oh, Jerry, compreendeu você? Ele não poderia ser mais sincero Espia Hum, biscoitinho fresquinho, olha O que foi, rapaz? Estava falando daquele gato insolente Que nós conhecemos da última vez que nós viemos aqui, é? Ah, não esquenta a cabeça com ele, não Toma, primo Guardamos o último pedaço pra você Muito bem Cadê o danado do meu marido? Saindo de fininho de brincadeira E me deixando sozinha no meu aniversário? E meu aniversário também Que foi, querida? Ele esteve aqui Reconheça o cheiro do meu marido em qualquer lugar Saia da frente, meu bom rapaz Temos que encontrar nossos maridos Não adianta tentarem se esconder Vamos, querida Vamos checar o próximo cômodo Certamente O還有 de minbouca Vamos, querida Inscreva-se O還有 de minabore O ama E aí